Hagrid, o que exatamente é isso? Bem, isso é um... É um... Isso é... Um dragão? Gente, peraí, um ovo de dragão essa merda? Eu achei que fosse uma galinha mutante, sei lá, gente, tá em Hogwarts. Pelo amor de Deus, esse negócio fica com oito metros de altura, vocês nunca viram Game of Thrones? Esse aqui é um dragão norueguês. Meu irmão Carlinhos trabalha com eles na Romênia. Ele não é lindo? É lindo seria não pôr a vida dos alunos em risco, né? Puxa, olha, ele conhece a mamãe.